Quer montar o seu time dos sonhos e melhorar o seu jogo? Eu recomendo pra você então o projeto Mais Fute e Entenda o Jogo que envolve dicas diárias de trade, mais dicas diárias de gameplay além de vários sorteios e vídeos exclusivos Entre aqui no site, escolha o seu plano, os links estão na descrição Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao nosso canal Se você gostar, já deixa aquele seu like, vamos bater a meta de like Se inscreve no canal também, me segue lá no Instagram, no Twitter e também na StreamCraft, que é a plataforma de lives Hoje estaremos em live a partir das 8 horas falando aí sobre o jogo, testando times novos, dando dicas de trade mostrando aí nesses glitzinhos, como é o assunto do vídeo de hoje Então hoje eu vou ensinar pra vocês aí como é que funciona esse glitch do preparo físico infinito para os seus jogadores Então fica comigo e vamos pro vídeo Bom meus manos, eu vou deixar pra vocês aí um videozinho mostrando Mas desde que lançou esse jogo, desde que o FIFA saiu lá no EA Access No dia 19, a gente já vem percebendo Mas agora eu pude realmente constatar, vou colocar pra vocês umas imagens aí da live Existe sim um glitch do preparo físico E o que você precisa fazer? Absolutamente nada, só jogar Eu testei nos modos Ultimate Team, Division Rivals, no Draft Que no Draft não tem preparo físico, então não muda nada Então testei no Division Rivals e também dentro do Squad Battles Então funciona perfeitamente Todos os jogadores, mesmo que o fitness deles esteja caindo Estejam baixos, toda vez que você entra na partida volta pra 100 Eu vou mostrar pra vocês um videozinho aí, de uma live Onde vocês vão perceber que eu entrei na partida lá com o fitness baixo E chegou na partida, tava tranquilo, né? Vai consumindo normalmente Então se tá com o fitness 10, 20, 30, 40 ou 100 Entrou na partida, vai pra 100 automaticamente e consome normalmente Quando você volta pro menu, você vê que diminui o fitness Mas quando você for pra próxima partida, vai continuar com o fitness 100% A gente não sabe até quando vai durar Provavelmente a EA vai atualizar E isso daí vai acabar Mas enquanto não acabar, a gente pode ir usando Aí a gente usa nossas coins pra outras coisas Pra fazer trade, pra investir em jogadores E não precisa se preocupar com o preparo físico E o que é mais importante de tudo isso? Não tendo que se preocupar com o preparo físico Você não precisa ter dois times Ou seja, você consegue montar só um time forte Vai conseguindo jogar mais Vai acumulando coins Até você ter uma certa estabilidade financeira no jogo Pra poder jogar só com o time e ir utilizando preparos de elenco Então é muito importante você utilizar esse glitch agora no começo Monta só um time e vai pra cima Vai detonando Pois você não vai precisar gastar preparo físico de elenco Geralmente é bom você usar um preparo físico de elenco a cada duas partidas Ou você reveza o time a cada duas partidas Muita gente que abre o packs Tem aqueles preparos de jogador Que você coloca item por item Mas O preparo físico é bem mais caro É um dos itens mais caros do jogo E ele só compensa mais pra frente Quando você realmente consegue ganhar um número de coins em duas partidas Pra poder comprar um preparo físico e não sair no prejuízo Nesse começo não é recomendado Porque todo mundo tem poucas coins E o intuito desse começo é você focar em ter dois times E ir jogando o máximo possível Sem gastar com coisas desnecessárias Beleza? E manos Eu tenho mais uma dica pra vocês Mas antes disso Eu quero mostrar algo bem legal pra vocês Então fica comigo Que é uma novidade top pra vocês Bom meus manos Agora nosso canal é parceiro desta loja chamada Games Go Tá? Aqui na Games Go rapaziada Você encontra tudo que você precisa Aqui você encontra gift cards pra Playstation Pra Xbox O atendimento é pelo WhatsApp É bem rápido Você tem aqui vários jogos bem bacanas Você encontra cartão da Netflix Cartão Uber Você encontra o que você quiser E principalmente rapaziada O nosso Fifinha 20 aqui Que está na tela inicial Ele está com preço super bacana Óbvio que o jogo é digital Mas você consegue comprar o Fifa 20 aí No caso essa versão de Playstation 4 Por R$139,99 Parcelem até 3 vezes sem juros É conta compartilhada Mas rapaziada É muito, muito top Tá? Eu recomendo demais A loja é a nossa parceira oficial E tem mais Se vocês utilizarem o cupom COLAI Você ganha mais 5% de desconto Em todas as suas compras Então nossa nova parceria com a Games Go Top Recomendo pra vocês GamesGo.com.br O futuro dos jogos é aqui Tamo junto Ó Então depois dessa dica top pra vocês Eu quero falar de outra coisa aí Que na verdade é um comentário Sobre o Division Rivals Que muita gente vem Reclamando Tá certo? A rapaziada falou Que agora o Division Rivals Tá ruim Porque você não consegue mais ver A sua pontuação Você não sabe como que tá A galera atrás de você Por exemplo Você tá no Rank 2 Você não sabe Quantos pontos Está o pessoal do Rank 3 Agora você só vê A porcentagem de pessoas Que estão ali Rapaziada Isso foi modificado Não é problema Não é erro no jogo Realmente a EA colocou isso aí Pra que agora as pessoas Não vejam O objetivo Pra mim é claro É fazer você jogar Cada vez mais o jogo E entre aspas Se viciar no game Mas não tem problema Tá? E mais uma vez Eu continuo recomendando Nesse início de jogo Comecem o Division Rivals E joguem o máximo possível Principalmente porque agora Estão os melhores jogadores lá A partir de amanhã Quando lança o jogo Vai dar uma nivelada Mas o nível continua muito bom Pra você treinar E pra tentar evoluir Show? Bom meus humanos Então eu espero que vocês tenham gostado Das dicas do vídeo de hoje Tanto do glitch Do preparo físico Infinito Também Essa nova parceria Que nós fechamos Com a GamesGo GamesGo.com.br Eu espero que vocês gostem Espero que vocês curtam Ela está apoiando aqui O nosso canal Isso vai permitir Que a gente possa fazer sorteios Que a gente possa fazer Muitas outras coisas mais Pra você Então já me segue Aqui no Instagram Me segue no Twitter Me segue também na StreamCraft Hoje 8 horas tem live Outra coisa importante É você Deixar aquele seu like E também acompanha GamesGo Por aí Viu? Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agradeço demais Pela companhia de todos vocês Do Mais Colaí Um grande abraço Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri